Moradores atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, estão preocupados, pois há uma chance da causa ser transferida para a competência da Justiça Federal. Confira na reportagem de Fádia Calandrini. Completam três meses, nesta sexta-feira, o dia do rompimento da barragem de Fundão, da Samarco, que atingiu vários distritos, subdistritos e municípios e o Rio Doce. Desde o início do ocorrido, o Ministério Público de Mariana vem apoiando os moradores atingidos pela lama. E no dia 10 de novembro, entrou com medida cautelar de indisponibilidade de bens com bloqueio de 300 milhões de reais na mineradora. Depois da recusa da Samarco em assinar o termo de compromisso para assegurar direitos, no dia 10 de dezembro, o Ministério Público entrou com ação civil contra Samarco, Vale e BHP para viabilizar direitos como moradia, indenizações e construção de comunidades. Na manhã desta quinta-feira, o promotor de justiça, Guilherme de Sá Meneguin, convocou uma coletiva para anunciar que há possibilidade de que a causa seja deslocada para a competência da Justiça Federal. No dia 26 de janeiro, o desembargador Afrano Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, declinou a competência de todos os processos que havia recurso para a Justiça Federal. Ele entendeu, argumentou que, em razão dessa ação da União, do Estado de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo em Brasília, que contemplava os direitos das pessoas aqui da comarca de Mariana, então seria a atribuição da Justiça Federal, seria a competência da Justiça Federal analisar e determinar a remessa do processo que está aqui, a comarca de Belo Horizonte. O Ministério Público acredita que não há interesse da União na ação civil pública, já que a demanda assegura os direitos das vítimas do rompimento da barragem. Ainda não há uma decisão definitiva, mas com o processo de 17 volumes e 3 mil páginas parado e com risco de deslocamento de competência, os atingidos são os mais prejudicados e essa marco ganha tempo. Infelizmente, se a competência permanecer em Belo Horizonte ou Brasília, eles terão que se deslocar até Brasília ou Belo Horizonte para requerer seus direitos. É claro que isso não impede as pessoas de entrarem com ações individuais aqui na comarca de Mariana. E aí que vem, talvez, o grande prejuízo da Justiça. Não houve, até o momento, em razão da nossa ação civil pública, nenhuma ação individual na comarca de Mariana. As pessoas estão satisfeitas com os efeitos até o momento, tanto é que não houve nenhuma ação individual. Se esse processo for para a Justiça Federal, as pessoas não serão mais contempladas com a participação e certamente vai chover a ação individual aqui na comarca de Mariana, o que vai ser um grande prejuízo para a Justiça em geral, porque Mariana já conta com 20 mil processos. Serão pelo menos mais 3 mil processos. Eu entendo que há uma vantagem para essa marco, porque dá um tempo para ela, digamos assim, respirar. Até que se tem uma definição da competência, tudo para, tudo tem que aguardar. Ninguém vai fazer um pedido no processo, porque ele vai estar ainda em análise de competência. Então, eu não sei dizer se há um benefício para essa marco, se há um benefício ou prejuízo para essa marco. Mas eu posso garantir que há um prejuízo para as vítimas. Uma manifestação em frente ao Fórum de Mariana reuniu moradores de comunidades atingidas contra a decisão de deslocar a causa a nível federal. Os atingidos de Mariana e Barralonga, principalmente, mas falando em nome dos atingidos da Bacia do Rio Doce, reivindicam que os processos de decisão sejam na comarca onde eles moram, sejam aqui. Principalmente porque nós queremos que os atingidos participem diretamente das decisões. Esse é o motivo das reuniões, das negociações, das definições, dos critérios, metodologias de todo o processo. Essa marco não pode dominar o processo de maneira alguma. Isso automaticamente tira, na prática, a possibilidade dos atingidos participarem. Essa é a grande questão. O que está em debate aqui não é onde será decidido, mas como os atingidos vão participar. E é evidente que ficando na comarca, isso é muito mais fácil. São cerca de 3 mil atingidos direta e indiretamente em Mariana e 940 desabrigados. Os atingidos, mesmo com a falta de decisão de quem cuidará da causa, já foi iniciada a localização de um terreno para a construção das comunidades. Mas os atingidos lutam para que a justiça local permaneça no caso. Se for para lá, acabou. Acabou, porque lá fora só se fala em meio ambiente em Rio Doce. Eu não vi até hoje uma multa destinada aos atingidos, aos moradores, que perderam vidas e que perderam tudo. Eu, se for para lá, já era. Estando aqui, a gente está acompanhando, a gente está decidindo. Talento, está. Mas é aqui que está resolvendo. Se for para lá, não vejo resolução, não vejo coisa boa. Nós temos o direito de resolver o nosso problema aqui. O promotor está do nosso lado, ele está apoiando, ele que tem o direito de resolver a população aqui. Todo dia eu vou lá, vou lá, fico chorando por causa do lugar lá, é muito ruim. Se eu tinha uma vida igual eu tinha lá, simples, mas era minha. Casa simples, mas era minha. Não devo nada a ninguém, não devia nada a ninguém. Hoje não, eu estou aí humilhado por todo mundo aí, o pessoal humilhando. Vai lá na Samarco, requerer o direito da gente, está humilhando a gente lá, é muito ruim. Em nota, a Samarco informou que respeita as manifestações democráticas. A empresa reforça que, independente das instâncias envolvidas no processo, mantém o diálogo aberto com a AGU, com o Ministério Público, com as demais autoridades dos municípios e, principalmente, com as famílias das regiões afetadas. Vamos lá, vamos lá.